Bom, de volta com o meu brother, pra continuar essa história. Agora eu tô com um monte aqui de... Vamos lá. Deixa antes da notícia... Que era a notícia em primeira mão. Nas duas próximas... duas semanas, três semanas, eu volto e conto com mais detalhes, mas haverá movimentação na televisão, na televisão brasileira, não no vídeo, mas nos bastidores. Ah, bastidores, que troca de cadeira de programa ou não? Uma mudança importante de comando. Importante de comando. Já falei bastante. Esse meteu o recorde. Já falei bastante. Nós estamos sabendo. Já, já, já. Uma mudança importante. Importante? Mega, ultra, plus importante. Bom... E aí você entende, compreende, porque algumas... Algumas... Algumas notícias precisam ser cifradas, né? Tá. Porque, às vezes, você fala, estraga o quê? Se não tiver assinado, você estraga. Quando é que você vai poder trazer essa notícia pra gente? Eu acho que em duas semanas. Duas semanas? Tá bom. Eu vou ligar pra pessoa pra... Eu acho que nem ela sabe que eu vou... Que ela sabe... Que ela sabe da proposta. Que horror. É sério. Bom, ah... Eu vi um chamadão grande na Record. Foi. E... Rodrigo Faro não entrou na chamada. Não entendi. Porque ficou pro ano que vem o programa dele. E isso incomodou muita gente lá na Record, porque, você lembra, né? O Rodrigo foi apontado como vai ser a grande arma pra mexer, chamar, olha, você vai ter o melhor do Brasil e mais um programa. Refizeram o contrato dele, com antecedência até pra prender, renovaram ali, houve um aumento salarial. Há uma proposta de um programa que mistura jornalismo e entretenimento. Já estão comprando o quadro, mas não anunciaram. Fica pro ano que vem, provavelmente pro horário noturno. Então, a prioridade agora é o Brito e a Ana Hickman, o Ídolos com Marcos Mion, o Ídolos Kids, que também entra como prioridade. A mudança lá do jornalismo, o Balança Geralta. Ok. Mas muita gente na Barra Funda ficou preocupada. Opa, será que tem alguma coisa aí? E muito mais, né? Muito mais. Você sabe que o gato subiu no telhado ali. É triste dizer isso, porque é bacana que os programas vinguem e tal. Ele já trocou de novo de diretor. Deve ficar, a tendência é que fique mais popular. Há um prazo ainda, pra mais um, dois, três meses aí, pra que o programa da... A gente fala que é o programa da Galisteu e não é só dela, né? Pede uma equipe ali. Mas pra que o programa dê resultado. Mesmo porque a Galisteu já está reservada para um reality show, que é o... Quer casar com o meu filho, onde as mães oferecem os filhos pra... Que achem ali as suas parceiras. Quatro cabeças também, isso aí? Quatro cabeças. Quatro cabeças. A banda de hoje é quatro cabeças. Aham. Né? Bom, vamos pros e-mails? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro. Boa noite, Rony. Parabéns pelo bom gosto do seu programa, pois as pautas são excelentes. Obrigado, meu amor. Gostaria de saber do Vanucci, por que a Globo deixa de passar os programas... ...com melhor qualidade, como o Som Brasil, por exemplo... ...no horário que ninguém consegue ver. Bom gosto não dá audiência? Abraço. Luiz Fernando de Lavras, Minas Gerais. Bom gosto dá audiência, sim. Dá audiência e eu acho que isso cada vez está mais provado na televisão. Você tem certeza do que está dizendo? Eu acho que dá audiência. Dá audiência, sim, Rony. E dá audiência e dá prestígio. O Som Brasil, por exemplo... Prestígio dá. Não, mas dá audiência também. Que sai por aí com essa tralha de escatologia, de pornografia, de santo... As pessoas cansam de escatologia. As pessoas cansam. Tem aquela história de revista masculina que é assim... A mulher foi capa uma vez da revista, você vai, compra... Na segunda você já não compra tanto. Mas em relação ao Som Brasil, que tem aí a Camila Pitanga... É um programa que lá na Globo mesmo tem... As pessoas defendem que venha para mais cedo. Só que a alta cúpula da Globo acredita no seguinte... É importante botar produtos de qualidade... Da sexta para o sábado e do sábado para o domingo... Como é o caso do Altas Horas... Porque é público. É público na madrugada. Esse é um programa que dá... No mínimo oito pontos, chega a dar dez, doze pontos. Para entrar depois do Jô Soares, é bastante coisa. É, é um programa muito bem feito. Só que é semanal, né? É semanal, é mensal. Mensal. Você vê, o Serginho Grossman, meu querido amigo... Fiz o programa dele à noite, madrugada... Ele teve repercussão. Todo mundo acompanhou. É engraçado. O Serginho dá doze pontos na madrugada. É uma louquíssima. Mas é. Quantas vezes você acorda de madrugada e você não sabe o que assistir? Sempre. Não é? Boa noite, meus queridos. O que aconteceu com o Chico Pinheiro? Na minha opinião, ele é um dos melhores apresentadores de telejornais. Beijo, Solange Amaral de Itabuão da Serra. Chico é, de fato, um dos melhores apresentadores de telejornais do nosso país. Eu gosto muito do Chico. Ele é muito bom. Continua lá no Bom Dia Brasil, continua no Bom Dia Brasil. Deve estar em período de férias agora, meio do ano. As pessoas ficam logo apavoradas. Tira dez dias, às vezes. E o Chico tem uma outra coisa, um outro diferencial. Muitas vezes ele não faz a segunda ou a sexta-feira, porque ele faz o plantão do Jornal Nacional. A Globo tem uns esquemas. Faz o plantão, aí tem a folga. Com exceção do William Bonner, enfim. Mas isso é um. E ele tem também o programa dele, o Sarau, na Globo News, que às vezes exige viagem, essas coisas. Bom programa, legal, Sarau. Boa noite. De acordo com a classificação indicativa, em que horário seria exibida uma novela ou um filme que tenha em seu conteúdo? Mortes, pedofilia, estupro, transformação da miséria humana em show. Então, por que Brasil Urgente e Cidade Alerta são exibidos no final da tarde? Olha que pesado isso. Guto Sanches, de São Paulo. Tem uma crítica aí boa do Guto, né? Se for a pensar, é uma boa crítica. Porque novelas não podem entrar com essa temática se tiver sexo só depois das onze horas, Gabriela. Se tiver violência, é só depois das nove horas e tem todo, tem critério. Jornalismo, por que entra? Porque jornalismo, a princípio, é censura livre. Não há. Porque, eu usei até a palavra errada, né? Não é censura. A indicação é livre. Porque não há censura para o jornalismo. O produto é classificado como jornalismo. Então, não... Tá perfeito, tá explicado. Há uma boa discussão. Tem alguns psicólogos que falam, Rony, que as pessoas chegam a ficar deprimidas com você ficar muito tempo na frente do Brasil Urgente, do Cidade Alerta, de tanto crime e alguns ficam deprimidos. É uma boa discussão essa. Eu lia dois jornais por dia. Estou lendo um. Correndo o risco... De cortar. Meu pai fez isso. É. Bom, mas eu não fico sem ler jornal. Você sabe que... Mas se você olhar os telejornais, os telejornais, eles estão muito policiais. Muito. Porque, assim, na hora que precisa de audiência, principalmente na Record. Puxa, esses dias eu vi o jornal da Record, era uma matéria de polícia atrás da outra. Deus do céu. Olá, boa noite. Gostaria de saber se há audiência do programa Pânico. Puxa, vou apresentar vocês.